Sim, era possível ter um PC fixe na casa dos mil e agora tens de começar em mil e quinhentos, mas mais ou menos. O preço dos computadores não aumentou assim tanto se ajustares à inflação. Se ajustares à inflação não aumentou assim tanto. Eu diria que nem aumentou. Agora, como nós estávamos a falar há pouco que este público se mostrou um público suscetível a gastar 500 euros em periféricos e mais 300 num watercooler e mais 200 em ventoinhas, os fabricantes focam-se muito nesse tipo de produtos que funcionalmente não têm nada, mas conseguem ter uma margem de lucro gigante. É normal, cara. Tu estás a tirar dinheiro a troco de nada. O dinheiro que tu atiras versus aquilo que eles te dão é tipo quase nada, percebes? Então é normal que muitos fabricantes se foquem aí. Mas, continua a existir bons produtos? Continua a ser possível montar um PC ajustado à inflação decente por mil paus, pouco mais de mil? Exceto, aqui é que há uma grande diferença, o que é que o gamer procura? Porque, quando, nessa altura, por exemplo, como estava aí o bandido a dizer, que na casa dos mil paus, novecentos, mil e poucos, whatever, era possível montar um PC decente, os critérios dessa altura, vamos ver se eu estou a assinar, deixa-me abrir o YouTube. Ou lá, se tu achas como é que a OS é pós hipsters, com as contazinhas atrás e a aparência em dia, e o Linux é pós nerds, se bodes com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC, todo potente, precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Bias aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, aquela saber, ô caralho. Porque se os critérios fossem o mesmo, um PC Gaming não está a custar mais, depois de ajustar a inflação. Vamos ver já no tempo, olha como os critérios mudaram e vais ver que eu não estou a sonhar. Temos uma review do 4790K, Devil's Canyon, o refresh dos Haswell. Processador 300 paus, sim, 300 e poucos. Quad core, 300 paus. Era o rei dos jogos, este CPU conseguia ser melhor que a linha high-end da Intel em muitas situações, ok? Em gaming, muitas situações em gaming. Portanto, standard, o melhor CPU para jogos era este, era o standard. O que é que o melhor CPU faz em jogos? Repara que ele até está, este teste, pós-critérios 2, até está mal feito, porque ele testou em Ultra. Mas não faz diferença. Porque o melhor CPU estava a dar 80 FPS. Não faz diferença porque o 4770 já tinha menos FPS, portanto, não é? O Ultra, normalmente, é para testar gráficas, mas ainda assim dá para notar a diferença. Portanto, estava a ver gargalo de CPU. 80 FPS. Eu não me importo, filosofia de muita gente, eu não me importo de pagar um bocado mais, porque assim já consigo chegar aos 80 FPS. Ou, o meu FX está tranquilo, porque 50 FPS eu faço ali um overclockzinho no North Bridge, nos núcleos e não sei o quê, e passo de 51 para 60. Então, este estava feliz com um 50 que passava para 60 com overclock, quando o overclock era quase obrigatório, porque era um desperdício não fazer. E o do 4790 estava bem, porque passava de 80 para 100 FPS com overclock. E se não quisesse fazer overclock, estava bem com 80. Os critérios mudaram. Se alguém fizer um teste a mostrar que um CPU não bate 100 FPS nos jogos, o CPU não presta. Porque ele tem que bater 200, 250, 300, 400. Aquilo que a pessoa procura mudou drasticamente. Porque se os critérios fossem os mesmos dessa altura, aquilo que o público mais... O público que tem mais tesão no mesmo, fosse o mesmo que agora, tu tens este CPU. 32 GB, vamos ser realistas, ok? Eu não sei fazer quantas, portanto, vamos deixar a calculadora fazer por nós. 115 mais 90 mais 73. 278 euros. Segundo a mentalidade, a preferência e o gosto do gamer de 2014-2015, por 278 euros, tu podes ter a mesma experiência de gaming, comprando CPU, board e RAM. Atualmente, só o CPU para aquilo que as pessoas querem, custa quase 600. Mas aqui não é o produto que está a ficar mais caro. Aqui o que as pessoas querem é que está a ficar mais alto. E depois, claro que há que tentar vender mais caro. Porque tudo que é vendido para o mercado do gaming, tirando algumas exceções, os produtos da Arctic, poderiam ser vendidos mais barato do que são. A regressa. Tu tens que ter margem de lucro. O truque é, quanto mais acima, a pessoa está disposta a pagar. Não é? E existe estar disposto, como foi 2020, 2021, que o dinheiro parecia que estava a cair do céu, as pessoas ficaram trancadas em casa, juntas as duas coisas, e tens de gastar à bruta o dia de amanhã logo se vê. Agora estás até ao contrário, que as pessoas não estão dispostas porque a conta bancária já não permite. Mas psicologicamente ainda estão. Então, nesta altura, muitos produtos que venderiam estão a deixar de vender porque a pessoa até queima não pode. Ou está a pagar mais coisas, porque as coisas estão mais caras, ou está a pagar o resto do crédito da 3.090, whatever. Mas, com base nisto, 278, neste desempenho que nós vimos aqui nestes benchmarks, tu consegues ter com isto. Não foi o mercado que piorou. Piorou em muita coisa, mas não neste aspecto. Nós é que passamos a pedir cada vez mais. E quanto mais temos, mais queremos. A questão é, estamos dispostos a pagar. Quando a resposta é sim, alguém vai vender mais caro. Então, por que não? Isso aí é lógico. Sim, exatamente. 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 Porque há 10 anos, o público gamer de PC era um público de nicho. Foi mais ou menos há 10 anos que começou a passar de nicho para generalizado. Mainstream, normal, o nome que quiseres dar. Foi mais ou menos há 10 anos. Era uma cena de nicho. Por isso é que eu fiz um vídeo para ir há um mês atrás, onde eu comparei a experiência de ser gamer em Linux com ser PC gamer há uns 10 anos atrás. Tem semelhanças. Tem muitas semelhanças. Primeiro, porque é tratado como o segundo, cliente de segunda. Não é? O PC gamer, há 10 anos atrás, era um cliente de segunda. O cliente, para quem faz os jogos. Para quem faz os jogos, o cliente de primeira é quem tem a Playstation e a Xbox. Depois, quando e se nos apetecer, nos focamos no PC. Atualmente, já não é assim. Vender consolas, já vale tudo, não é? Já vale tudo para vender consolas. Já não é o público. Já não tens... Para já, já perdeste o público infantil e adolescente com as consolas. Agora, tem que ser no PC porque faz tudo no computador, não é? E no telefone. Na altura, não.